Agora sim, curso reaprendizagem criativa, vamos começar a bagaça. Essa é a aula inaugural, eu chamei de aula start. Normalmente a aula inaugural de curso, o cara fala a programação que vai ser, o que vocês vão aprender, que novos conhecimentos, como vai ser a avaliação. A minha vai ser diferente. Minha primeira aula, em vez de ser sobre adquirir conhecimentos, vai ser uma aula sobre esquecimento. Por que aula sobre esquecimento? Porque esquecer é tão importante quanto lembrar. E muita gente esquece disso. E por que esquecer é tão importante quanto lembrar? Lembra o que eu falei lá no 4 Habilidades do Futuro? As nossas crenças, as nossas experiências, os ambientes que a gente vive, tudo isso molda a nossa forma de pensar e ver o mundo. Você é o que você acredita, o que você aprendeu e o que você viveu. Até aí, beleza. O problema é quando o mundo começa a mudar. E o mundo está mudando de uma forma muito louca, nunca antes vista. E aí isso requer você também mudar a sua forma de pensar e ver o mundo para se adaptar à nova realidade. Vou se resumir numa palavra, o que eu estou falando, a palavra seria Mindset. Mind, mente, setting, configurações. Vem de settings, ou seja, configurações da mente. Isso é Mindset. Então se o mundo está mudando, a gente tem que estar sempre mudando as configurações da nossa mente. Por isso, a gente é o que a gente acredita. Se a gente quer mudar para acompanhar o mundo, a gente tem que mudar o que a gente acredita, portanto tem que esquecer algumas coisas para acreditar em coisas novas. E quando eu falo acreditar, não estou falando de crença de religião, não. Estou falando de como você forma seu sistema de pensar. Frase muito boa do Rubem Alves. O Rubem Alves é um expert em esquecimento, um cara que eu sou muito fã. Ele falou, O que sabemos torna-se hábito de ver e de pensar, que nos faz ver o novo através dos óculos do velho e o transforma no que sempre vimos e tudo continua do jeito como sempre foi. Entendeu? Não. Também não na primeira vez que eu li, tá? Então vamos reler. Então, o que sabendo, o que a gente sabe, torna-se um hábito de ver e de pensar, de ver o mundo e de pensar sobre o mundo. E esse hábito de ver e de pensar, baseado no que a gente sabe, nos faz ver qualquer coisa nova com o óculos do velho. Tá com o óculos embaçado ali, que vê o novo, mas com o óculos do velho e transforma esse novo no que sempre vimos. Transforma no velho e tudo continua como sempre foi, não tem nenhum tipo de mudança. Meio complexo, mas genial, né? Então, pra mudar a forma de pensar, não basta só botar coisa nova pra dentro. Tem que remover coisas também. Eu falei o exemplo de atualizar o software, né? Isso aqui no seu celular, parece atualizar o software. Quando você mete avançar, aí sempre dá o pau de memória cheia, né? Quase sempre. O que significa isso? Pra atualizar o software, primeiro tem que apagar algumas coisas. Tem que esquecer. Esquecer. Pra depois... Ó, Machadão falava, esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, pra escrever um novo caso, precisa apagar o caso escrito. E o grande Rubem, outra frase sobre esquecimento. Esquecimento é uma graça. Muito mais difícil que lembrar é esquecer. Fala-se de boa memória, mas não se fala de bom esquecimento como se esquecimento fosse apenas memória fraca. Isso é muito interessante. Esquecer sofre um preconceito. Porque esquecer é sempre associado a coisa ruim. A doença, a Alzheimer, a amnésia, esses filmes de terror, que o cara esqueceu as paradas, aí fudeu tudo. Eu tenho essa condição. A condição? É minha memória. Amnésia. Não, 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 não. É diferente do que isso. Desde minha doença, eu não posso fazer novas memórias. Tudo vai se despegar. Se nós falamos por muito tempo, eu esqueci como começamos. E a próxima vez que eu vejo você, eu não vou lembrar essa conversa. O que é a última coisa que você lembra? Minha. Que tal. Ele não está conseguindo mais ver as pessoas. Peraí. As pessoas... Antes elas estavam lá, agora não estão mais. Não tem um remédio, alguma coisa que eu posso tomar? A gente não tem ideia do que está acontecendo, né? O nome disso aí é celibato. A gente tem que achar alguém que você não esteja vendo. As pessoas que trabalham aqui. O inferno de Dante. Para você entrar no inferno de Dante, tem o Rio Lete, que é o Rio do Esquecimento. Que você esquece. Então esquecer é doença, é ruim, é inferno, é terror. Memória não. Memória é fodona. Memória é como anda os pick-up da balada. Memória é fodona. Tem o livro da memória. Memória é brilhante. Super memória, tudo assim. E eu consegui encontrar um autor que ele é especializado em esquecer. Walter Rizzo, psicólogo argentino. Ele é especializado em falar sobre esquecer. No caso dele, ele segmentou para esquecer sobre amores. Então ele faz um livro sobre desapegue-se, amores com o direito de dizer não, enfim, de não sofrer e tal. E esse cara ficou famoso com o cara que prega que o apego a alguma coisa é o maior motivo do sofrimento da humanidade. Ele ficou famoso como desapegado. E olha como ele define apego. O apego é uma vinculação obsessiva para uma pessoa, um objeto ou uma ideia. Ou uma ideia. Pode ser pessoas, objetos e ideias. Ele falava muito sobre apego a pessoas, mas eu descobri no livro dele um livro que não fala sobre desapego a pessoas, e sim desapego a ideias, a arte de ser flexível. Eu vou recomendar muitos livros durante o curso. Esse é um dos primeiros. Depois eu vou deixar tudo listado. Um livro muito interessante. O subtítulo do livro é De uma mente rígida a uma mente livre e aberta à mudança. E o conceito base do livro é isso aqui. Mente rígida versus mente flexível. Mente rígida é aquela que é ancorada no passado, não quer mudar suas crenças, tem até orgulho de dizer não, eu estou sempre muito firme nas minhas formas de pensar, sabe, e se autoconvence a continuar assim. E a mente flexível é a mente aberta à mudança, aberta a se auto-questionar, a ter pensamento crítico sobre o que você pensa, é pensamento crítico sobre os seus pensamentos. E lembrando que o Tio Darwin, ele falava que não é o mais forte, o mais inteligente sobrevive, é o que mais se adapta às mudanças. Quem mais se adapta às mudanças? A mente flexível, a mente que está aberta a mudar. E eu queria compartilhar agora, velho, duas historinhas de dois exemplos de desapegos a ideias que eu tive recentemente. Eram coisas que eu era apegado e eu fico feliz de ter desapegado, ter mudado essa minha crença. Eu era comediante há uns 4, 5 anos e há 4, 5 anos que eu tinha me convencido que a vida, a carreira era melhor assim, sozinho. Eu sozinho, quando eu digo sozinho, é com empresário, com alguns colegas, mas sem empresa, sem equipe. Quer dizer, com empresa só para emitir um CLPJ, para emitir nota fiscal, mas sozinho, porque sozinho eu vou mais rápido. Então, eu era muito apegado a isso e era uma coisa que eu repetia muito. Repetia para as pessoas. Putz, eu tive duas empresas antes, cada uma que chegou agora em ter funcionários. E nessa época eu falava, ainda bem que eu não tenho mais aquilo. Vixe, puta perreio. Agora eu estou bem demais. Cara, eu repetia isso, falava para as pessoas, falava para mim durante muitos anos. Eu tinha o apelo do McQuaid, sabe? O apelo do lobo solitário, fazendo tudo sozinho, até que o que começou a mudar esse meu apego, essa minha crença, quando eu fui na Singularity e lá arrumei um time massa, Susan, Paul, Alex, caras geniais. A gente fez um monte de coisa massa junto lá, ganhou prêmio, se apresentou em vários lugares, criou umas paradas. E aí eu compreendi um provérbio africano muito conhecido, que é, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, tem que ir acompanhado. Isso é muito foda, isso é muito verdade. Realmente, sozinho você vai mais rápido, mas você fica limitado. E mesmo depois de muitos anos repetindo essa crença para as pessoas e para mim mesmo, eu resolvi me desapegar e dizer, não, não é melhor ir sozinho, não. Vou me desapegar, eu acho que é melhor ir com um time foda. E eu fui atrás de buscar, contratar um time foda e deu certo. E eu consegui construir o que a gente está construindo agora, a escola, porque arrumei o time foda. E é engraçado como teve pessoas que falaram assim, Oxi, tu não era o cara que dizia que ia fazer tudo sozinho? E eu falava, é, mas agora eu sou outro cara, eu mudei. Eu mudei, eu me desapeguei daquilo ali e as pessoas acham o absurdo. Oxi, tu não era o cara que não sei o que, rapaz? Enfim. O Google, ele era muito apegado a dizer que hardware não é o negócio dele. Até que começou a fazer hardware porque descobriu que o software, ele precisa de integração completa com hardware para funcionar em alta performance. E eu queria fazer um questionamento, uma reflexão, qual foi a última vez que você mudou de opinião? Assim, uma opinião que você tinha firme e sua e que você alimentou durante muito tempo, que você repetiu ela muito para você e para os outros e que você recentemente mudou completamente. Aqui na parte esquerda do vídeo tem uns post-its que você pode clicar e escrever. Assim que você clicar para escrever, o vídeo aqui vai dar uma pausa para você não perder nada e assim que você der enter, o vídeo continua. Então, anota aí e isso fica só para você. O que você anota aqui fica só para você. Se você quiser comentar algo que todo mundo vai ver, você comenta lá embaixo do vídeo. Eu falei que eu vivia repetindo para mim mesmo essas coisas, esses apegos e tem um livro muito interessante que aborda isso, Os Quatro Compromissos, livro da filosofia pauteca e eu vou falar durante o curso os quatro compromissos quais são, mas eu queria falar de um compromisso primeiro que tem muito a ver com isso. Ele fala seja impecável com a sua palavra. E esse impecável, claro, tem muito a ver com integridade, com verdade, com honestidade e tal, mas tem muito a ver também com cuidado com a palavra. Eu até renomearia para fique atento ao poder da palavra, porque a palavra ela cria coisas. Quando você começa a falar uma coisa uma coisa vai virando realidade, a parada. Aquilo vai para o mundo essa parada e retroalimenta em você e entra aqui atrás. Então, muito cuidado com o que você repete toda hora que essas paradas acabam virando verdade, velho. Bem, como eu comecei falando, esquecer sofre um preconceito. Impressionante. E eu queria explicar esses dois tipos de preconceitos. Esse preconceito aqui ou palavra só normalmente é relacionado com aquele preconceito discriminatório contra minorias, essa coisa negativa, criminosa, né? Se você escrever assim, já muda um pouco o conceito da palavra preconceito. Já fica no sentido de um conceito pré-estabelecido, que pode ser positivo ou negativo. Se você parar de pensar, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, cada ação nossa, tudo isso é baseado no que a gente acredita, portanto, nos nossos conceitos. Isso quer dizer que nós, em tudo que fazemos na vida, fazemos com pré-conceito. Sim, os pré-conceitos que formam nossa forma de pensar. E eu queria falar sobre alguns conceitos que sofrem preconceito e que a gente precisa esquecer esses pré-conceitos sobre esses conceitos. Então, por exemplo, auto-ajuda. Auto-ajuda, velho, é uma parada que neguinho ouve falar em auto-ajuda, nenhum já pensa, ah, bullshit, ah, bobagem, ah, blá, blá, ah, esses papinhos, ah, charlatão. Cara, olha, se você for na prateleira de auto-ajuda da Saraiva, eu apostaria que talvez mais da metade, 50,01%, dos livros daquela prateleira são muito bons. Eu diria que, cara, a maioria, 50,01% são muito bons. Agora, 49% é livro pra caralho. É muito livro. e esse excesso de porcaria, e tem muita porcaria, sem dúvida, muita porcaria, ele, nós somos obcecados com tudo que é negativo, né? A nossa amígdala quer nos proteger e já rejeita. E a gente faz uma coisa muito feia que é generalizar. Ou seja, baseado no conceito que você tem, você agir com o preconceito de auto-ajuda, não, eu vou em negócios, eu vou em marketing, auto-ajuda dá pra os fracos, né? Isso é um grande preconceito que se você tem, você precisa esquecer. A auto-ajuda, ela sofre um preconceito, tanto que a bichinha teve que mudar de nome. Eles botaram desenvolvimento pessoal, mesmo assim, foi queimado também. É muito louco, né? Desenvolvimento pessoal, não, é, é aqueles papinhos de não sei o que. Não, cara, são livros pra te desenvolver como pessoa. Você vai ignorar todos eles, velho. Não pode, né? Tem um monte de palavra que sofre preconceito. PNL, ah, não vale PNL, é meditação. Tem que ter preconceito com psicólogo, coaching, ah, não, alta performance, terapia, mindset, crenças, enfim. E eu quero te apresentar um conceito que vai te ajudar a esquecer preconceitos sobre alguns conceitos. Xoxin. Xoxin significa mente de principiante. Um conceito muito popular na filosofia budista que significa estar com a mente livre, a mente aberta, é a capacidade de conseguir momentaneamente esquecer alguns conceitos pra não agir com preconceito e fingir que tá vendo aquilo pela primeira vez na vida. É ter a mente de principiante. É interessante, eles falam que a acumulação de conhecimento ela pode levar a gente a fossilização do processo cognitivo. O excesso de conhecimento ele é prejudicial e no mundo ocidental ficou muito batida essa coisa do putz o conhecimento é tudo, né? O conhecimento aqui é o poder quanto mais se conhece melhor isso é muito aqui do ocidente no oriente o Xoxin já é mais presente nesse sentido de não é importante conhecimento lógico mas é importante também ter a mente aberta. É engraçado no mundo do stand up sempre que alguém vai fazer o show pela primeira vez o cara é iniciante, né? A gente chama de open mic várias vezes que eu já vi um open mic mandando super bem incrivelmente bem e aí na segunda vez que a gente vai fazer na terceira ele já manda mal e a gente já criou a lenda sorte de principiante sorte de open mic segundo os orientais isso é Xoxin é mente de iniciante na primeira vez você não tem experiência isso é ruim mas você não tem experiência e isso também é bom porque você está mais aberto você não tem preconceito ansiedades pré-julgamentos expectativas já na segunda vez você já entra com o conhecimento da primeira vez que muitas vezes acaba te prejudicando essa primeira aula eu queria falar sobre esquecimento um assunto muito pouco falado mas que vai ser muito importante no processo de reaprendizagem criativa você pode estar pensando agora ah que legal uma aula sobre esquecimento interessante achei legal e tal bom pra começar não sei o que mas não adianta só achar legal tem que colocar em prática a gente é muito bom enrolar a gente mesmo isso é uma grande verdade a gente é muito bom nisso as nossas vozesinhas que ficam aqui o diabinho que fica falando pra gente as paradas ele tem uma persuasão incrível já que a aula é sobre esquecimento até esse negócio de anjinho e diabinho a gente devia esquecer sabe o que eu esquecer isso? porque cara esse negócio de anjinho e diabinho é uma visão muito maniqueísta do mundo de que bem e mal anjo e diabo é verdade que nós temos vozes que falam com a gente nossos diálogos internos mas não são só duas são muitas é uma gradação é muito simplista querer dizer que é um anjinho e diabinho na verdade tem a voz a voz do perfeccionismo ela é anjinho ou diabinho? depende a voz do perfeccionismo de vez em quando ela te ajuda de vez em quando ela te sabota eu diria que uma das cinco principais variáveis de qualidade de vida do ser humano é a qualidade dos seus diálogos internos quando você está resmungando de uma coisa chateado ou feliz ou preocupado que tipo de conversas você tem consigo mesmo eu gosto de dar nome e lá vem o meu perfeccionista dizer que não está bom o suficiente lá vem o meu não sei o que lá vem o meu rotular eles para ter clareza de quem está conversando agora aqui dentro ah é fulano esse crano ok a famosa frase de Descartes o penso logo existo criou uma sensação de que nós somos os nossos pensamentos mas isso não é bem verdade nós somos acima dos nossos pensamentos e a prova disso é que a gente consegue observar os nossos pensamentos a gente consegue se a gente quiser observar os nossos diálogos internos ou seja tem uma coisa maior aqui queria deixar uma reflexão como está a qualidade dos seus diálogos internos já parou para pensar nisso? tenta exercitar de sempre que tiver com conflitos mentais se colocar acima se imaginar acima identificar quem está conversando quem está nessa reunião e começar a controlar porque você manda nessas pessoas a gente é muito bom em enrolar a gente mesmo a gente é muito bom nos convencer a ficar na zona de conforto essa palavra zona de conforto eu sei que é um negócio meio clichê tudo ai meu Deus zona de conforto se fala-se muito ai minha zona de conforto está muito na modinha eu queria trazer aqui a minha abordagem o meu jeito de falar sobre zona de conforto é o seguinte vamos lá zona de conforto então vamos ver o que está a zona de conforto beleza essa zona aqui está de boa pela lógica semântica qual é o nome da zona que está aqui fora? pela lógica semântica é a zona de desconforto não há dúvida beleza o cabo é que inventou esses dois nomes e popularizou esse cabo é um trouxa ele cagou tudo por quê? porque ele deu um nome bonito para um negócio que não necessariamente é sempre bonito e ele deu um nome feio para um negócio que não necessariamente é sempre feio e nomes criam rótulos e rótulos viram crenças e a gente age baseado nesses rótulos então o que acontece? o conceito de zona de conforto que é o conceito de tudo que você já conhece já está acostumado e lhe é confortável ele é oposto ao conceito de aprendizagem lógico porque se você está aprendendo uma coisa nova essa coisa obrigatoriamente não está na zona de conforto está na zona de desconforto porque se você está aprendendo é porque você não sabe você não sabe está aqui fora resumindo todo o processo de aprendizagem de crescimento de melhoria de desenvolvimento de mudança todos eles estão aqui tudo acontece aqui aqui é onde acontece a magia da vida velho só que esses nomes cagaram todos desse jeito e um detalhe interessante é que sempre que surgem fatos na nossa zona de conforto uma coisa que a gente precisa aprender uma coisa que a gente precisa esquecer também é um desconforto esquecer uma coisa que a gente precisa se acostumar uma coisa que a gente precisa aceitar enfim tudo que nos desconforta eles começam na zona de desconforto mas nós temos uma capacidade incrível de pegar essa linhazinha e começar a esticar a bicha transpira um pouco vai dar você estica e de repente a bicha fica e aquilo que uma vez era desconfortável passa a ser conforto eu estava vendo um documentário com minha mulher falando que em Taiwan eles comem língua de sapo aí ela falou ah é que a cabeça é língua de sapo aí eu falei coração de galinha tranquilo coração de galinha é tão escroto quanto língua de sapo a diferença é que lá em Taiwan o pessoal acha normal tá no conforto deles e aqui coração de galinha tá no nosso conforto eu acho normal se o cabra tá onde vier pra cá ou a gente for pra lá provavelmente com o tempo se a gente quiser a gente estica a bicha tem que suar um pouquinho pra esticar mas dá pra esticar e aquilo passa a virar confortável simples assim o cheque pantone pergunta assim brother tem a zona de conforto e a zona de desconforto quer ficar em qual? oxe conforto é lógico sou trouxa eu proponho uma nova nomenclatura pra zona de conforto proponho chamar assim zona de estagnação uma parada ruim e zona de diferenciação uma parada boa quer você pensar pô tem duas zonas quer ficar em qual? uma chama estagnação outra chama diferenciação é outra história né eu sei que a minha explicação é muito bonita mas que na prática é difícil e é difícil mesmo eu tenho muita dificuldade sempre que preciso fazer algo que me desconforta mas a gente vai coragem não é ir sem medo coragem é ir mesmo com medo eu falei das vozes que falam com a gente e tem uma voz específica que atrapalha muito isso aqui atrapalha muito nosso crescimento é a voz da resistência tem um livro muito interessante guerra da arte indico muito ele não tem em português até onde eu sei mas dá pra comprar na internet audiobook e é um livro apenas sobre resistência que fala sobre como brigar com essa voz da resistência que empaca a gente em fazer muitas coisas bem pra finalizar essa aula sobre esquecimento essa aula de abertura eu queria propor um exercício que é o seguinte eu queria propor você se desconfortar vai na livraria ou num site e compra um livro de um assunto que você tem algum tipo de preconceito discriminatório pode ser um desses que eu falei aqui pode ser outro qualquer ah mas como é que eu vou saber que livro eu vou comprar se você é expert em algum assunto que costuma sofrer preconceito comenta embaixo dessa aula pessoal quem tiver preconceito sobre tal assunto recomendo começar por esse livro aqui dito tudo isso sobre esquecimento vamos começar agora a esquecer a gente vai ter agora quatro aulas são os quatro mitos que você precisa esquecer urgentemente sobre criatividade esses mitos eu cheguei a abordá-los no terceiro vídeo da série Quatro Habilidades do Futuro mas agora eu vou aprofundar muito neles porque não dá pra gente começar a fazer o desbloqueio criativo sem antes eliminar esses quatro mitos então se embora papai só um pequeno extra mais uma frasezinha de Rubem Alves genial poeta do esquecimento esquecimento é perdão o alisamento do passado igual ao que as ondas do mar fazem com a areia da praia durante a noite lindo né a areia tá lá e a água vai toda noite passa e esquece aquilo ali em homenagem a essa cena pra fechar em grande estilo a nossa primeira aula foi um sonho de verão uma praia quatro semanas de amor em noites de luar sob a luz das estrelas eu e você eu e você o seu nome eu escrevi na areia a onda se eu fosse cantor quando eu virar cantor eu vou virar cantor eu vou só focar em músicas que bombaram antigamente pegar o direito da música regravar mudar o arranjo e tal porque cara já foi testado no mercado esse produto essa música ela tem uma musicalidade que as pessoas gostam tá bom, tá bom já disse olha aí o seu nome eu escrevi na areia